Música 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 Deu certo Será? Eu acho que deu certo Deu demais hein, parece que minha bermuda Que pariu Onde que a gente está? Qual é o centro? Que deserto Solar? Nossa, ficou tudo pra trás Que meada Vamos dar um rolê Ei velho, ta ouvindo isso? Isso Fogo cara Não, onde? Nossa Será que existe vida lá? Puta velho, não sei Cara, que sol Pera ai, vamos descer Vamos ver Música 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 Música